Pessoal, vocês viram isso? Olha, o negócio está tomando um rumo complicado e quem está se envolvendo muito nisso são os Estados Unidos da América. Você está falando do que, Renato? Estou falando do conflito entre Israel e organizações terroristas, principalmente lá no Líbano, lá no norte, tá? A despeito de Israel estar em conflito ali na faixa de Gaza também, Israel tem várias frentes de batalha abertas e ativas, mas, porém, contudo, todavia, nós estamos falando de um grupo de terror, o Hezbollah, que atua ali no Líbano. E aí, quem que entrou na parada? Foram os Estados Unidos que reposicionaram um navio, um navio de guerra ali no Mediterrâneo. Então, Israel e o Líbano, né, são dois países na costa ali no Mediterrâneo, eles fazem fronteira terrestre e fazem fronteira no mar também, né, uma fronteira marítima. E os Estados Unidos entraram ali na parada e, segundo informações aqui, essa realocação desse navio estaria ali também para evacuar cidadãos caso um grande conflito eclodisse ali na região entre Israel e a organização Hezbollah. Atenção, não é Israel e o Líbano, tá? Esse é um conflito entre Israel e grupos que estão atuando no Líbano. E até fica uma coisa estranha. Como é que o Líbano, como é que o país do Líbano permite que esse grupo coloque em risco as vidas dos cidadãos libaneses? Pessoal, vários países, Canadá, Alemanha, já pediu para o seu cidadão saírem imediatamente do Líbano. Então, como é que o Líbano, o governo libanês, é conivente com tudo isso? Que isso? Porque, assim, esse grupo está atuando no Líbano contra Israel. Ou seja, o Líbano se torna um alvo legítimo de Israel. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu arraba e deixe o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando a ser minha um gesto. Me ajuda muito mesmo, tá bom? Se inscreva no canal, muita, muita, muita gente viu os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos aqui, tá certo? Três e-books gratuitos de hebraico para você baixar no meu site estudodoebraico.com E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link está na descrição. Estão todas as informações, tudo que você precisa saber. Pessoal, então é isso mesmo. Os Estados Unidos da América, fontes ali, autoridades americanas disseram que esses navios, na verdade, estão sendo movidos como uma dissuasão para controlar algo ali, para evitar um conflito em grande escala. Então, os Estados Unidos reposicionaram um navio de assalto anfíbio no mar Mediterrâneo, essa semana, na verdade, a semana que passou. E alguns funcionários ali dos Estados Unidos disseram que esse navio tem várias, existem algumas possibilidades desse reposicionamento desses navios. Uma delas é a dissuasão, certo? Ali na região, os Estados Unidos estando ali na região pode, de certa forma, dissuadir algo, ou seja, não deixar que aconteça, mas também uma das funções seria evacuar cidadãos americanos caso um conflito em grande escala eclodisse, certo? Então, não é a primeira vez que os Estados Unidos colocam ali os seus monstros marinhos, como eu sempre falo aqui. E não é nenhum exagero, pessoal. Isso aqui são navios de guerra, navios completamente equipados, preparados para um conflito. Na verdade, esses navios são quase que uma cidade flutuante, com infraestrutura militar, com milhares de tripulantes. Recentemente, o porta-aviões ali, recentemente não, que esse conflito que Israel sofreu desde o dia 7 de outubro vai fazer agora nove meses. Mas Israel chegou, Estados Unidos chegou a mandar ali um gigante, um porta-aviões ali para a região. E agora, esse reposicionamento deste navio anfíbio, no caso, tem essas funções, né? Então, os Estados Unidos estão muito interessados aqui no caso que não escale esse conflito entre Israel e o grupo de terror resbolar, certo? E, assim, ninguém sabe... É complicado, pessoal. É o que eu sempre falo, né? É o que todo mundo fala e o que eu repito aqui. Todo mundo sabe como começou isso. Lá no dia 7 de outubro, na faixa de Gaza, longe da fronteira... Longe para os padrões de Israel, né? Longe da fronteira com o Líbano, Israel sofre um ataque no dia 7 de outubro. Foi ali que começou. Então, todo mundo sabe como começa um conflito. Mas ninguém sabe como termina, pessoal. Vai fazer nove meses. Nove meses. E essa frente que se abriu lá no norte de Israel e sul do Líbano é uma grandissíssima preocupação. É uma grandissíssima preocupação. Porque é o que eu falo. É o que todo mundo está vendo. Israel está em várias frentes de batalha simultaneamente. Simultaneamente. Até o próprio primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse... Que a fase intensa do conflito ali na faixa de Gaza, em Rafá, se não me engano... Tinha acabado. E que Israel poderia agora... Não que acabou o conflito de Israel ali na faixa de Gaza. A fase intensa tinha acabado. E que agora Israel poderia reposicionar os seus mais recursos para o norte. Ou seja... Você está em um conflito. Você está em outro. Você está em outro. Você está em outro. Os Houthis atacaram Israel a partir do Iêmen. Israel foi atacado a partir do Iraque. Israel foi atacado a partir do Irã. Está vendo? Então é isso. E o mundo pede para Israel parar. Para Israel cessar fogo. Não. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É incrível isso. Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Certo? E vamos... Vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos. Tá certo? Deixa aqui nos comentários. E te vejo aí num próximo vídeo. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.